Senhores parlamentares, eu quero registrar o requerimento que nós estamos dando a entrada na Comissão de Meio Ambiente referente ao movimento social que está sendo realizado no sul do estado do Piauí para a preservação do rio Gurgueia, que é o maior rio do sul do estado, rio permanente, maior afluente do rio Parnaíba mas por falta de uma política de estado no sentido de proteger as nascentes e o próprio rio há necessidade hoje de uma mobilização da comunidade para que esse rio permaneça fluente, preservado e com a sua capacidade de bem servir a população e lá o movimento é liderado por um advogado, doutor Paulo Henrique, uma pessoa empenhada, um homem idealista a íntegra na base do Brasil vamos dar início ao dar com o bolinho